Ai, 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 não, não me chupa, não me chupa, esses caras que chupam é muito chato, cara Caraca, chupa a mão, hein, seu puto Caraca, é muito chato, cara, vai chupar na casa do cacete, porra Não, não, não chupa, não me chupa Caraca, o cara do cacete vai me chupar, cara Fala, galera, olha quem voltou, eu mais o Adrien, mano, fala Puta merda, mano, sinceramente Mano, a gente teve uns probleminhas aí Ai, por que se demorou tanto, tava melhorando edição Não, problemas de escola Então, no joguinho, né, o Michael Zombies aqui Ai, Arthurzinho, tu tem o cofre do T-Plutonium 2, afoda-se Eu quero jogar jogo de Zombies Roblox, vamos ver se é bom mesmo Cole a boca, cole a boca, miseria Entra Aê, Edu Eduzinho Que, ó, esse jogo aqui incrível com Michael Zombies Michael Zombies, mentira Será que tem como zerar esse jogo? Eu não sei Eu não sei se tem easter egg Certamente deve ter Deve ser que nem o do Black Ops 2 Só que eu não lembro Ó, Pri, esse mapa é do Black Ops 2 ou do B1? Eu não lembro Só pra relembrar Esse mapa é do Call of Duty Black Ops 1 Arthurzinho, seu burro do caralho Dizem que é do FNAF, ó Olha o gato aqui, mano O gato aqui, o gato aqui Vambora, vambora Tem que ligar os portals Cadê tu? Puxa, também não sei Eu tô no espaço aqui, mano Que porra é essa? Como assim? Eu só tô no espaço Eu tô numa espécie de vácuo Entrou um cara aleatório aqui, velho Qual que eu ativo primeiro? Eu acho que eu vou Ah, apareceu É porque quando eu Aqui precisa de energia Eu tenho que ir por ali Abre a porta O cara não tem dinheiro Ah, tem dinheiro sim Ah, eu não tenho dinheiro Vai correndo, vai correndo Eu vou lhe pegar a arma Mano, entrou muita gente Entrou muita gente Tadas, que jogo sensacional E a energia? Eu tô sem munição, então Eu não sei como é Eu não sei como é que Eu não sei como é que eu usava a faca Você sabe? Mas a faca não tá dando dano mais Já tá na Wave 3 já Não, a faca dá dano sim Deixa eu matar, deixa eu matar Eu tô sem nada Obrigado, dá o passo para a próxima pessoa Boa Otário, tá É, bade, arromba Exatamente Isso Cavalos Bora com cavalos Que susto, velho Exato Eu consegui uma 12 Ela é muito boa Nossa, um segundo Ae, pô, agora você pack a punch Ela é muito boa Nossa, um segundo Me ajude Soltei Aí, véi Mano Eu morri Puta, que pariu Eu também não vou pegar mais essa merda Vai cagar, né, mano Não, não Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar Cara Oi Eu morri E na caixa Veio a arma alienígena Mano Que que aconteceu aqui Eu não consigo explicar Ae, peguei a punch Eu peguei a arma de raio, velho Como assim? Ah, a arma é que solta raio Não é Raygun, não? Eu acho que sim Observação Não era Raygun Cadê os cachorros? Ai, pra cá Os cachorros Cadê os bicho stress vei? que galera esse foi o vídeo de Michael Zombies, Michael Zombies não sei mas se vocês gostaram, deixa o like mano, eu vou fazer algumas lives lá no Twitch com o agro, sem ele eu jogando o BO2 Plutônio dos Zombies ou o multiplayer tá ligado? se vocês quiserem ver lá eu vou deixar aí no link da descrição a nossa Twitch E é isso Tchau, tchau, tchau O melhor passo para a próxima pessoa